Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Moscou e já teve uma série de compromissos hoje. Durante o encontro com investidores russos, Temer destacou que o programa de concessões garante segurança jurídica, retorno financeiro e é uma oportunidade para os empresários russos. Nós já verificamos logo nos primeiros leilões que estamos fazendo, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, energia, que as novas regras são mais acertadas. Nós tivemos muita procura e ágios extraordinários. Isto até é um sinal muito acentuado de credibilidade e de confiança. Na verdade, é sinal de que investir no Brasil é ganhar. Quem quiser ganhar hoje, investe no Brasil. No setor de petróleo e gás, a nova lei aprovada, eu acabei de dizer, dá o direito de escolher onde explorar. Nós removemos as barreiras legais que dificultavam investimentos estrangeiros. Portanto, eu estou certo que serão muitas as possibilidades para novos aportes de empresas russas que atuam no setor. Durante o seminário, o presidente Michel Temer lembrou que as reformas da Previdência, da legislação trabalhista e o teto de gastos públicos são importantes para atrair investidores russos, colocar o Brasil no caminho do crescimento e gerar empregos. Eu vejo com a certeza, e acho que todos estamos aqui, com a certeza de que a Rússia já é importante parceiro na retomada do nosso crescimento. Nós começamos a edificar as bases para a retomada do crescimento, na verdade é um ano, passamos algumas dificuldades no passado e para colocar em marcha, penso eu, a mais ampla agenda de reformas das últimas décadas. Ainda neste semestre, quem sabe, antes do recesso legislativo, nós consigamos aprovar pelo menos o primeiro turno da reforma previdenciária. E nós, portanto, nós vamos completar uma missão que é firmar as bases de um crescimento sustentável, E ainda em Moscou, o presidente Michel Temer falou rapidamente com a imprensa sobre a rejeição do relatório da reforma trabalhista em uma das comissões do Senado. Para o presidente, a reforma será aprovada no plenário da Casa. Isso é muito natural, passa por várias comissões, ganha numa comissão, pede na outra, o que importa é o plenário. Portanto, é uma etapa só. Aliás, vocês se recordam que no caso da Câmara dos Deputados, também houve um primeiro momento que a urgência não chegou a ser votada, não chegou a ser aprovada, e depois foi para o plenário, ganhamos com muita facilidade. Então agora vai para o plenário, o plenário é que vai decidir, e lá o governo vai ganhar. O presidente em exercício, Rodrigo Maia, participou hoje da missa em memória de Jorge Bastos Moreno. Na homenagem, ele falou sobre a trajetória do jornalista. Colegas de profissão, autoridades, familiares e amigos acompanharam a missa de sétimo dia em memória de Jorge Bastos Moreno. Jornalista com mais de 40 anos de carreira, Moreno faleceu na semana passada em decorrência de complicações cardiovasculares aos 63 anos. Depois da missa, o presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, destacou a trajetória do jornalista. Ele era um homem muito inteligente e também muita alegria. Então ele era uma pessoa especial, uma perda muito grande para todos nós que amávamos ele. O preço das frutas segue em queda nas ceasas do país. Os dados foram divulgados agora há pouco pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Banana, laranja, maçã, mamão e melancia continuam registrando valores mais baixos no mês de maio, nos principais mercados atacadistas do Brasil. A boa safra tem facilitado um aumento da oferta nos últimos meses e a tendência de queda nos preços deve seguir no próximo trimestre. No caso das hortaliças, não foi registrado aumento significativo de preços. O valor do tomate e da alface, por exemplo, caiu na maioria das ceasas, enquanto o preço da cenoura diminuiu em todas as unidades analisadas no país. Ajudar pequenos criadores de animais e agroindústrias na compra de produtos como milho, arroz, encasca, trigo e castanha. É o programa de vendas em balcão da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Nós vamos saber mais sobre essa iniciativa na reportagem de Maraquenup. Nesta chácara, na região de Sobradinho, no Distrito Federal, Joana cria gado leiteiro. Aqui, o milho é usado como ração para os animais. O grão é triturado e misturado a outros produtos. No depósito, estão mais de 80 sacas de milho, que vão garantir a alimentação de 200 vacas por 15 dias. Esse milho aqui foi comprado na Conab por meio do programa Vendas em Balcão. O produto é subsidiado pelo governo. Isso garante ao criador preço mais baixo que no mercado. A principal vantagem que a fazenda vê em comprar um milho mais em conta é que no final do mês a gente consegue economizar bastante com a alimentação das vacas. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, mostram que até agora foram comercializadas quase 72 milhões de toneladas de milho e atendidos mais de 18 mil pequenos criadores. E o programa de vendas em Balcão teve mudanças esse ano para facilitar o acesso de mais criadores, principalmente do norte e nordeste. Houve alteração, por exemplo, no limite de tamanho da propriedade. Foi proposta uma alteração de 4 para até 10 módulos fiscais, entendendo que um percentual expressivo dos pequenos criadores estavam sendo prejudicados. Ele vai ter condições de disponibilizar essa proteína, essa carne, desse animal, a preços mais acessíveis para a população. Para fazer parte do programa da Conab, será necessário ainda a inscrição dos criadores no Sistema Nacional de Cadastramento de Produtores Rurais. Os criadores podem comprar até 10 toneladas de milho por mês. A gente entende que a gente está cumprindo o papel, a missão institucional da Conab e das áreas de governo, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no que tange ao acesso a quem realmente necessita dos estoques governamentais. E com o subsídio do governo federal, o preço da saca de milho de 60 quilos no mercado atacadista, que varia entre R$ 40 e R$ 48, vai custar R$ 33 nos estados do norte e do nordeste do país. Para se habilitar ao vendas em balcão, o interessado deve fazer o cadastro em uma das unidades operacionais da Conab. Para todos os detalhes, é só acessar o site da Conab. Nós ficamos por aqui e voltaremos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. E você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal. E a TV do governo federal. E aí E aí E a TV do governo federal. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho